Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o cesse conete no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? No início do vídeo, guys, tô logo pós o último vídeo aí que a gente tirou uma Firecept de 320 dólares. E, guys, nesse vídeo aqui, mano, vai ser um vídeo bem rápido, a gente... Tava com o Selin aí, a gente acabou de tirar uma Firecept de uma Imperatriz de 320 dólares, e agora a gente tem que tirar um brinde aí, cara, do nosso amigo M9. Uma faquinha que eu tô devendo pra ele, uma faquinha de 50 dólares, velho. Isso, M9, bora lá, Selin, bora lá pegar uma faquinha pra ele? Mano, e aí, guys, o que a gente pega pro M9? Não pode ser nada muito caro, senão tá ligado, né? Guts, mano, Guts ou Ursos? O que você acha? Uma Night Strip, o que você acha? Porque aí já junta os brindes dele, mais o que eu tava devendo. Na verdade, eu prometi pra ele uma Guts de 50 dólares, e eu tenho que dar pra ele um brinde. de 100 reais. 50 dólares mais... 100 reais é quanto? É 20 dólares? São 70 dólares. Tá, vamos pegar essa aqui de 80? Vamos tentar pegar, guys. Veio. Beleza, guys. Pegamos aqui uma Ursus Nygate pro M9, e vamos ver aqui, cara, vamos tirá-la aqui, e ver como que ela tá dentro do jogo aí, pra gente tá dando aí pro nosso amigo M9. 655 dólares, Selinho, dá uma calcária aí. Abre 3 de faca, então. Caralho aí. Eu falo calcária, o cara quer me falir, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Selinho. Ah não, Selinho. Ah não, Selinho. Na moral, velho. Não te peço mais cal, o cara não, velho. Que isso, guys. Olha essa cal, velho. Vamos de 600 dólares pra 200 dólares em uma cal, Selinho. Ó, 4 Lu... Ó, tá, deu ruim. Poderia ter dado muito bom também, né, cara? E aí, guys, vamos esperar chegar a faquinha aqui. Até agora nada. E até agora só cocô aqui nessa caixinha também, velho. Beleza, mano. Nossa, a gente foi de... Nossa, 600 dólares pra 300, velho. Num tapa, numa cal do Selinho, velho. Vou vender esse daqui. Vamos fazer um contrato com essas fobos. 12,60 e veio pra gente... Nossa. 12,80 e veio pra gente... Nossa Senhora, cara. 19 e veio pra gente... É, bateu uma área de azar. É, o contrato tá ruim. Vem aqui, mano. O que que eu quero? Eu tenho interesse daqui, velho. Tenho interesse nessa faca aqui pra vender e comprar brinde. Eu tenho interesse nas facas, só o resto. 46 dólares. Vamos abrir 4 pedrinhas aqui. E até agora nada a faca da M9, hein. Vixe, mano. Vai vir, vai vir, cara. Hum, Shirex, Angry Morb. Nossa, nem pra vir aquela de 20 dólares, né, velho. É, guys. Tamo com azar aqui, hein, mano. Faz o seguinte, 41 bonus points. Vamos abrir uma do device. Para, 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 maldito. E uma, mano, uma dessa daqui, vai. Essa caixa não é possível. Ela dá bom sempre, velho. Ou não. Mano, já viu uma Kranobit Doppler com 15 bonus points? Só se liga. Só que não. Tá bom, mano. Temos quantos? 262. Esperar vir a faquinha aqui. Vamos vender esse daqui. Vamos brincar no upgrade, ou... Ocele? 10. Fala uma skin aí. De 10 dólares. Escolhe aí. Royal Paladins. Veio God. Beleza. Mais uma agora. Deixa eu ver. Essa... Ali, a P2000 Imperial. Fire Elemental. Fire Elemental, desculpa. Bora. Não veio. Tá, seguinte. Então, como não veio, a gente pega aqui, ó. Usar skins. Pega essa daqui. Vamos transformar numa... Bora tentar? Vai. Não veio. Vai, vinha. God pra caralho, ó. Mas que lindo essa MP7 fade. A gente vai pegar agora essa daqui. E transformar num pouco mais barato. Numa de 6. Essa daqui numa... MP7 até daqui. Veio também, cara. God demais o upgrade, velho. Veio quase não vindo, mas veio. Nada da faca da M9, hein, cara. Ó, um novo comentário aqui. Vamos até ver o que é, guys. Ah, mano. Meu perfil. Beleza. Tá, mano. Agora é o seguinte. Vamos pegar essa daqui. Vamos tacar o máximo que puder aqui. 10% aí. Veio. 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 God, caralho. God, caralho. Figurei de tacitar, mano. Selim. 743 a gente não fez ainda. 743, vamos aqui pra... Vamos pra o que, velho? Chantigo? Chantigo? Bora. 41%... Eita, tá rápido demais, hein. É, veio rápido demais. Triste. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa daqui, Royal. Essa Royal numa... Acomarine? Vai. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Nossa senhora. Gelou, gelou. Fechou o brioco. É só de 4 aqui. Vamos numa... A... A Canel Revolution? Certeza? Você que sabe, 28%, hein. Se der ruim, é culpa do selim. É, deu ruim, guys. Selim salvou. Selim só dá com a Torque. A gente só tá ripado por causa do selim. Vamos ver aqui. 5 dolinhos numa... Neo Revolution de novo. Agora foi minha cal, então vai vir. Caralho, Selim. Sua cal merda. Vamos ver aqui, guys. Agora é sério. Vai 20 dólares pra 40, velho. Nossa, bora... Não. Calma. Bora, Selim. Não. Bora, Selim. Bora, Selim. Vai, vai. M4, M4. M4 seria mais. Não, que o confirmed... É God, é God. Veio, ó. É God. Que o confirmed é God, filho. Respeita. Vamos ver aqui. Nossa, mano. Que fusão. E, mano... Não tá querendo vir, cara. Não tá querendo vir, velho. Essas facas. Não sei porquê, velho. Vou dar uma pausa aqui sim que vier. Pessoal, chegou aqui a faca. Veio uma Navaja Night Strip. 74 dólar. Ela veio bem mais cara. 360 reais. A gente tirou ela por 53 dólar. 53 dólar em reais. Ela dá... 281. Ela veio 80 reais mais caro. Não. Mais. Veio mais de 100 reais mais caro. E vamos aceitar aqui, velho. Testado em campo, né? Vamos aceitar aqui. Vestinho toda bugada. Hoje é terça? Não. Vamos anotar aqui já. Esse vídeo, então, a gente tirou coisa pra caramba, velho. Navaja Night Strip. 53.89 dólar. Brinde. Ah, isso daqui é pra comprar brinde? Não. Vamos ver se a gente consegue aceitá-la aqui agora. Tá? Conseguimos. Ivan Suca Patola. Que isso, cara? Esse foi um xingamento. O cara me ofendeu. É impressão minha.